É já uma tradição São João, meu São João, que milagre tão bonito Fiz esta união do povo com o alho e manjerico São João, meu São João, esta noite é de alegria É toda a gente a vibrar e até ao romper o dia São João, meu São João, esta noite é de alegria É toda a gente a vibrar e até ao romper o dia Cá no norte és padroeiro em toda esta região Desde o porto atrás dos montes a noite de animação Mas talvez seja modesta esta minha afirmação É noite de Portugal, a noite de São João São João, meu São João, que milagre tão bonito Fiz esta união do povo com o alho e manjerico São João, meu São João, esta noite é de alegria É toda a gente a vibrar e até ao romper o dia São João, meu São João, esta noite é de alegria É toda a gente a vibrar e até ao romper o dia São João, meu São João, esta noite é de alegria São João, meu São João, que milagre tão bonito Fiz esta união do povo com o alho e manjerico São João, meu São João, esta noite é de alegria É toda a gente a vibrar e até ao romper o dia São João, meu São João, esta noite é de alegria É toda a gente a vibrar e até ao romper o dia